Eu vou declamar, a pedido do Walter e do Paulo, uma poesia da minha autoria, que eu escrevi na noite em que o homem pousou na lua. Chama-se homem ou astronauta. Quando o homem já pousa na lua, quando deixa marcado seu pé, quando a terra desponta lá longe, quando a ciência se torna uma fé, perguntamos ao homem que voa, já conheces quem é teu irmão? Já percebes as suas tristezas? Estendeste-lhe a caso a tua mão? Não percebes que amando é que vives, que é sentindo o teu coração? E esse sim, engole, não muda. É que um dia acharás teu irmão. E nesse dia, quando o coração bater em uníssono uma vez, outra vez, bem do fundo da alma há de ver a paz na terra por fim renascer. E então, meu irmão, meu amigo, meu criado e quem me mandou, sentiremos que um homem na lua para nós muito pouco adiantou. Mas se eu vir que ao meu lado alguém sofre e se eu puder lhe estender minha mão, eu serei muito mais feliz que astronauta, serei homem com um coração.